O Ales, a Artéries Litoral Sul, vai manter o prazo de entrega das obras mesmo após a quebra contratual com a empresa responsável. O Paulo Miller é quem traz informações agora ao vivo. Oi, Paulo. Polito, pelo menos essa é a informação que a Artéries confirmou, que por enquanto não há uma revisão do prazo de entrega das obras do contorno viário e que estão mantidas para dezembro de 2023, ou seja, no final do ano. A gente tem menos de seis meses para o término da obra do prazo, o último prazo que foi acordado entre a Artéries, que é a concessionária responsável pela execução dos serviços, e também acordado com a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que fiscaliza o contrato de concessão da BR-101 aqui em Santa Catarina, a qual essa obra está atrelada. A Artéries confirmou que rompeu de forma unilateral o contrato com a Azevedo e Travassos por descompassos do contrato, ou seja, essas questões que a gente vem mostrando já há algum tempo, a paralisação dos trabalhadores lá no canteiro de obras, nessa parte do trecho sul, que fica ali em Palhoça, 9,6 quilômetros de pistas duplas, além das intersecções com a BR-282 e também com a BR-101 Sul. Era esse trecho que a Azevedo e Travassos era responsável. Então, foi rompido esse contrato de acordo com a Artéries por descompasso contratual. Isso porque as obras, desde o dia 7 de junho, estão comprometidas lá e elas estão agora, nas últimas semanas, completamente paralisadas. A Artéries informou que 82% de todos os 50 quilômetros do contorno já estão prontos. Ontem também, logo depois da divulgação dessa nota da Artéries, a Azevedo e Travassos, que era a empresa que estava tocando esse trecho sul ali em Palhoça, divulgou uma nova nota. Eles já tinham afirmado ontem pela manhã realmente o abandono da obra, que estavam saindo do canteiro de obras ali, abandonando esse trecho, e eles informaram nessa nova nota o seguinte, de que negam veementemente a responsabilidade sobre os atrasos nos pagamentos de salários e fornecedores da obra do contorno, bem como que a empresa não teria sido responsável pela interrupção das referidas obras. E que a verdade, de acordo com a Azevedo, é que eles não teriam recebido o pagamento das medições pré-aprovadas e realização de retenções arbitrárias de receitas por parte da Artéries e que vão acionar a Justiça para o cumprimento do que está previsto lá no contrato, no que diz respeito agora a essa quebra. Nós também procuramos, viu, Polito, a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, como eu falei, que é a agência que fiscaliza esse contrato de concessão e que foi pactuado esse prazo de dezembro de 2023 para entrega. A agência informou o seguinte para a nossa produção, que acompanha essa situação, mas que esclarece que não tem responsabilidade direta sobre a relação trabalhista entre entes privados, ou seja, entre a concessionária e as empreiteiras que a concessionária contrata. E que a agência informa que tem efetuado Vistorias e que reafirma o compromisso de garantir a conclusão do projeto até dezembro deste ano. Entidades também já se manifestaram hoje preocupadas com relação à continuidade das obras. A Fiesse disse que está preocupada também com relação a essa obra ser entregue no prazo, mas que esse rompimento do contrato não pode comprometer o prazo de entrega e a qualidade da obra. Já a FASISC também se demonstrou preocupada aí com a situação, mas que vai acompanhar também toda essa situação, até porque tem seis meses ainda para as obras serem terminadas. Ainda não há uma previsão de quando que essas obras ali no trecho sul vão ser retomadas e nem que empresa que vai assumir o serviço. Polito. ...informações ao vivo. Quanto mais o tempo passa, mais cara a obra fica. Até o momento, 3 bilhões e 700 milhões de reais. Analistas calculam que pode chegar a 5 bilhões o custo efetivo de toda a obra. Mas todos sabemos, com base nos relatórios que já foram emitidos mais de uma vez pela Fiesse, que os prejuízos para o Estado por conta das falhas em infraestrutura, por exemplo, aqueles desdobramentos que levam às mercadorias, o escoamento das mercadorias, daquilo que tem valor para os portos catarinenses, ultrapassa muito essa marca. Quanto antes nós conseguimos alcançar os objetivos, ou seja, concluirmos a obra, melhor. A obra que começou em 2008, passou pelo governo Lula, começou lá, não terminou, passou pelo governo Dilma, não terminou, passou pelo governo Michel Temer, não terminou, passou pelo governo Jair Bolsonaro, não terminou, voltamos ao governo Lula e ela segue com problemas. No total, 16 anos, 11 de atraso. Agora era dele, Cacau Menino...